Camila e Matthew terminaram Camila curte Lauren Lauren por sua vez não vai deixar barato e curte Camila Isso e muito mais agora no Planta Sapatão Gente seguinte, mais um Planta Sapatão no ar Cheio de refrescos, cheio de biscoito E um agradecimento especial aqui a duas arrobas maravilhosas Uma é a Sabrina e a outra é a Tarsila Duas ícones que me deram os refrescos, os biscoitos, os conteúdos para este Planta Sapatão E ó, não esquece de se inscrever no canal, já curtir esse vídeo e comentar aí embaixo Camila e Lauren Dating Gente, me respondam Camila e Lauren Dating Não esquece também de me seguir lá no Twitter Arroba Aquele Fan TV 2 E no Instagram, arroba Aquele Fan TV No Instagram eu posto toda hora alguma coisa diferente, alguma coisa legal Sobre o nosso montinho pop Mas agora a gente vai para os refrescos A gente vai para o biscoito Porque Camila acabou o relacionamento com o médio O relacionamento, assim, pelo amor de Deus, gente Assim, vamos tratar como se fosse relacionamento Mesmo sabendo que era um negócio de um PR, não é mesmo? A Sabrina, gente, ela me mandou vários refrescos relacionados a isso, tá? Ela mata a cobra, mostra o pau A primeira coisa é o seguinte O agente da Camila postou no Instagram Um texto, né? Que segundo aí a Sabrina Que tem aí o supletivo Pelo amor de Deus Ensinou alguma coisa a ela, mas não ensinou a mim Tá? Falando aí sobre relacionamentos falsos ou abusivos Essas coisas Essas coisas de relacionamento que não é relacionamento Que é PR, não é mesmo? Porque aquela história Quando é um relacionamento verdadeiro É um relacionamento verdadeiro Quando é um relacionamento falso É um relacionamento falso A gente chama de Matila Mas aí, assim, pelo amor de Deus Você pode me dizer, Luiz Poxa, é o agente dela Pode postar o que ele quiser, meu amor Isso não tem nada a ver com a Camila Até que, assim, eu até concordaria com você Pirocanizer Se não fosse o fato da Camila que eu vejo Né? Camila, oh, we're in dating Ir lá comentar, né? Curtir o post dele E comentar Love this Que é tipo assim Amo isso, viado Né? Em inglês Quer dizer Camila vai e curte o post dele Né? Falando desse negócio Desse relacionamento tóxico Desse negócio falso Não é mesmo? Sentir os refrescos Os riscos biscoitos Ai, Camila Curte, Camila Amo isso, Camila O relacionamento é tóxico Camila, curte, Camila Se não bastasse isso, né? Além, né? Desse fator Que parece que O PR terminou Camila e Matthew Terminaram aí o contrato Tem aí uma especulação De que ele já tem Uma outra namorada Ou seria mais uma coitada Ou seria mais uma coitada Que caiu aí Em um contrato com ele Não é mesmo? Não Nunca saberemos Mas eu estou um pouco me lixando Mas vamos pro seguinte A mãe do Matthew É conhecida como Barraqueira Conhecida como aquela mulher Que chega aqui, ó Aqui não Aqui vocês não se criam Eu vou pegar vocês Agora na marca É esse tipo de mãe Adoro, inclusive Tem uma Não posso nem falar muito Que daqui a pouco Ela vem aqui Me dá um tapa na cara Mas assim Perguntaram a ela Se essa tal fulana É de fato aí, né? A namorada do Matthew Do filho dela Perguntaram pra ela Eles estão dating? Essa menina E Matthew Dating? E ela respondeu que sim Assim, ó Na lata Quer dizer A sogra de Camila Vaca em cabelo Dizendo que o filho dela Está namorando outra Fica Querem defender? Me chama no júri Pra eu dizer Profecho Melhor disso Não quero defender este casal Eu jamais faria isso Que eu não comi cocô Eu não sou pirocanais Falando nesta dita cuja Desta mulher Que é a nova namorada Né? O novo contrato do Matthew Assim Vai no Instagram do Matthew Agora Agora não, né? Deixa acabar o pantão Pelo amor de Deus Vai no Instagram do Matthew Vai lá no Instagram dele Vê se ele segue a Camila Não segue a Camila Assim pela Gente, por favor Eu acho super normal Sabe? Se eu estivesse namorando Eu não ia seguir Você está me entendendo? Jamais Pra que você vai seguir seu namorado? Gente, por favor Tá? Os refrescos Os biscoitos Então assim Vai no Instagram do Matthew Ele não segue a Camila Mas assim Gente, pelo amor de Deus Essa mulher Que a mãe dele Disse que era namorada dele Confirmou Ele segue essa mulher Detalhe Ele só segue 31 pessoas Dentre essas 31 Está essa mulher E a nova namorada dele Enfim, namorada dele Mas não está Camila Gente, por favor Ai, vocês ficam colocando coisa na minha cabeça Luiz Você está colocando coisa na minha cabeça Bom, piroca Bom, piroca E se você acha normal De que a Camila Não está mais namorando o Matthew A Camila não está mais no contrato com o Matthew Tanto a Sabrina Quanto a Tarjoa Eu não sei se eu estou falando o seu nome certo Elas duas me mandaram isso Que é o seguinte A Camila Ela curtiu Uma foto Num perfil De Cameron Shipper E Jaguar Eu não sei como é que fala O fandom da Lauren Mas assim Um perfil Que é Cameron Shipper E Jaguar Tá E assim Pelo amor de Deus Esporádico Gente Ai a Lauren Curtiu Um perfil De uma Camilizer Assim Pelo amor de Deus Eu se joguei Tá Uma curtiu Um negócio Da Lauren Com o Cameron E a outra Curtiu O negócio Camilizer Ainda vai ter O filho da puta Pra dizer assim É só coincidência Pelo amor de Deus O que é que eu vou dizer Pra você Filho da puta Eu acho o seguinte Gente É bem engraçado Irônico E enfim Até diferente Como Tudo Acaba Em Cameron Porque desde o início Todo esse relacionamento Da Camila Com o Matthew Foi estranho Tá Sério Pode ter sido Até verdade Ela chegou A namorar Com ele Enfim Eu não sei Mas Sério Mesmo sendo Um relacionamento De verdade Foi um relacionamento Bem estranho Bem Sabe Meu Deus Não tenho noção Nenhuma Porque É aquele relacionamento Onde a mãe Tá ali Sempre Por perto É um relacionamento Onde a mãe Faz questão De mostrar Que os dois Estão juntos E fazer todo Aquele malabarismo Que a dona Sino Sempre fazia É um relacionamento Cheio de fotos Em HD Né De lugares Onde eles estão E aí apareciam As fotos em HD Maravilhosas Então assim Foi um relacionamento Bem estranho Né Eles dois juntos É meio estranho A vibe dos dois juntos É meio estranha Como eu tô falando Pode ser que A namorada De verdade Pode ser que não Pode ser só PR Pode ser um monte de coisa O quer que seja É estranho Foi bem estranho Né E este fato De agora Né É muito estranho Você namorar uma pessoa Você não segue a pessoa Nas redes sociais Camila vivia dizendo Que queria manter O relacionamento dela Sempre privado E o que mais tem É Camila se expondo Com o metro na rua A gente às vezes Eles parecem Que acham que a gente Né Tudo bem que eu fiz supletivo Tudo bem que meu QI é baixo Mas às vezes parecem Que eles acham Que eu Né E enfim Vocês temos o cérebro De minhoca Não é mesmo Aqui não Caras agentes Aqui vocês não se criam A mesma coisa Com a Lauren também E o Ty Né gente Sempre mostrando Aquele amor Todo e tal E você vê que acabaram E enfim Foi um término Muito sabe Acabou Não parecia Que era aquele amor Da minha vida Aquelas declarações Sabe A gente não Sério Não é que eu estou tentando Fazer formas De como teriam que ser Os relacionamentos Das pessoas Não é isso Mas sei lá Da forma que a Lauren Falava do Ty Né As declarações Que ela dava Os textos Que ela escrevia Teoricamente Porra Você terminou Um relacionamento Desse meu amor No mínimo Eu esperaria Que a pessoa Ficasse aí Um pouco triste E a gente não viu Muito isso A Lauren Pode ter ficado triste Pode ter ficado triste Mas enfim O que a gente viu Foi outros Outros refrescos Outros biscoitos Enfim E mais uma vez Volta pra Cameron Né gente Porque aí rola Esse negócio De que a Camila Não tá mais namorando ele A Camila vai lá Curte o negócio O perfil Cameron A outra curte O negócio de Camila Eu assim Só tô aqui Assim fazendo minhas unhas E esperando O acontecimento histórico Nem roupa Meus amores Nem roupa Fala o dia Que Camila chegar E dizer assim Ó viados Era real Always Foi real Mas agora Obviamente Eu quero saber De vocês O que é que vocês acham De tudo isso O que é que vocês acham Gente Comenta aí Vocês acham Que o relacionamento De Camila Cabelho E Médio Né Foi um PR mal feito Foi relacionamento mesmo Mas foi um relacionamento estranho Não foi relacionamento Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou